Olá, aqui é o Alexandre e eu quero, nessa aula, falar para você sobre parâmetros para projetos de interiores, para um bom projeto de interiores. Então, é o seguinte, eu vou começar aqui falando de um ponto super importante, que é o levantamento das necessidades, ou seja, coletar o perfil do cliente. Para que se destina o espaço, conhecer a finalidade de cada ambiente, quantos membros tem na família, o sexo, a idade, os hobbies, as suas necessidades pessoais e suas necessidades conjuntas. Às vezes o cliente precisa de uma sala para um escritório, uma sala de TV seria uma necessidade conjunta, o escritório seria uma necessidade pessoal. Eu preciso entender um pouco o que o cliente necessita para você fazer um bom projeto, é importante conhecer o perfil do cliente. Então, para isso eu preciso sentar com ele, conversar através de uma reunião, uma reunião um pouco mais demorada, não pode ser uma coisa muito rápida assim por cima. Eu tenho que sentar, conversar, tomar nota do que ele está falando. E outra coisa é a análise do espaço, eu preciso conhecer o espaço que eu vou trabalhar, é o espaço que vai me dar diretrizes para a elaboração do projeto. Então, eu preciso fazer um dimensionamento correto do espaço, saber onde estão os pontos de elétrica, vigas, materiais já existentes, o que vai manter, o que vai tirar do projeto. Localização de portas e janelas, onde tem ponto de água, esgoto, tudo isso eu preciso conhecer, eu preciso saber do cliente, do espaço, o que eu vou trabalhar. Então, é importante que o profissional saiba um pouco do domínio do desenho, para você poder anotar aqui, desenhar, fazer um croquis rápido, pode ser feito à mão, ou pode ser a partir de uma planta que você já tenha do ambiente, você fazer aí, coletar algumas anotações de cotas, verificar as cotas, ou então você mesmo desenhar ali, no papel, para você ter aí, essas anotações e passar depois para um programa, um software de desenho. É importante conhecer tudo isso e marcar, anotar. Outra coisa importante que precisa é usar o recurso fotográfico, onde eu registro coisas que não vi, por exemplo, na minha primeira visita, e eu posso também isso comparar, fazer um antes e um depois, o antes, como é que estava o projeto, como é que ficou depois de eu fazer a intervenção aí no espaço. Então, isso é importante conhecer e coletar antes de começar um projeto. Então, tudo isso, junto ao perfil do cliente, o conhecimento do espaço, a anotação do espaço, o recurso fotográfico, é uma compreensão geral das necessidades que o espaço pode me proporcionar. Então, eu tenho aqui como coletar algumas informações, isso vai ajudar a alcançar os objetivos de maneira organizada, mantendo o projeto na direção certa, atendendo as necessidades do cliente. E eu posso também, depois dessa coleta toda de dados, eu posso fazer uma planilha disso, colocar isso tudo num papel para me direcionar. Eu posso fazer um mapa disso, fazer através de desenho, manual mesmo, para você poder ter uma noção, ter como diretriz toda essa anotação que foi colhida. Então, esse aí é um primeiro ponto importante para a gente conhecer antes de começar o projeto. E depois, tem alguns princípios para projetos de interiores que eu tenho que utilizar. Eu não posso sair simplesmente desenhando, ou então achar que a criatividade vai baixar a minha cabeça e vai começar a desenhar e fazer um bom projeto. Então, para isso, eu trouxe aqui uma frase para dizer que o processo criativo é um processo consciente, estudado, planejado, onde a utilização direcionada dos elementos e princípios do design, na busca de uma solução que atenda às expectativas concretas e emocionais de cada indivíduo, torna o processo criativo um ato consciente, estudado e planejado. Então, eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui essa frase, onde eu falo que a utilização direcionada, que é um processo racional, onde eu estou direcionando alguns elementos e princípios, não é uma coisa que eu estou sentado esperando a criatividade vir, descer na minha cabeça e vai começar um desenho. Então, a utilização direcionada desses elementos e princípios do design, que são esses elementos e princípios, é o equilíbrio, ritmo, harmonia, escala, proporção, contraste, estudamos forma, texturas, iluminação natural, artificial, como ferramenta para o projeto, estudo de cores e as suas influências no inconsciente. Então, tudo isso são elementos e princípios do design, que na busca de uma solução, então, a hora que eu busco uma solução, isso envolve pesquisa de tecnologia, materiais, observação de detalhes, de efeitos, eu conheço composições, ergonomia, então eu começo a compreender os usos e as funcionalidades para a execução de um bom projeto. Então, estou dando uma solução. Então, a partir do momento que eu estou utilizando de um processo racional e elementos do princípio do design, para dar uma solução, eu estou fazendo um estudo, eu preciso conhecer tudo isso, eu preciso entender algumas coisas antes de fazer um projeto. Então, para isso, claro, para dar uma solução, eu preciso, exige um repertório, um conhecimento adquirido antes, através de pesquisa, muita pesquisa, estudo, experiências anteriores também, também conta o que você já fez em algum outro projeto. Então, isso tudo, uma solução que atenda às expectativas concretas e emocionais do indivíduo, torna o processo criativo um ato consciente, estudado e planejado, não é inconsciente. Então, eu preciso conhecer tudo isso daqui antes de começar um projeto. Então, eu vou fazer um projeto.